Mil perdões Mil perdões Se o problema sou eu Não me deixe sem saber Mil perdões por te querer Me perdoar por saber Que o melhor pra mim Não é você Você Que sempre passa Sorrindo com graça E que me conquistou Com esse seu cheiro de mulher A dor maior é não poder te ter Por querer É que humilha a razão De eu te querer Que sempre passa Sorrindo com graça E que me conquistou Com esse seu cheiro de mulher A dor maior é não poder te ter Por querer Por querer Por querer É que humilha a razão Só me resta agora Pedir perdão Pelo que não fiz Pela falsa emoção Pela sua falsa carência de amor Eu te peço Eu te peço por favor Mil perdões Se o problema sou eu Não me deixe sem saber Me perdoar por saber Me perdoa por saber Me perdoa por saber Me perdoa por saber Do que humilha a razão Do que humilha a razão Do que humilha a razão Pela sua falsa carência de amor Eu te peço por favor Pela sua falsa carência de amor Pela sua falsa carência de amor Eu te peço por favor Mil perdões Mil perdões Mil perdões Mil perdão Sim Juventih Mil perdões bird Mil perdão Praistos Mil perdão Olho Plan Mil perdão Mil perdão